Voltamos aqui pela Paraná Educativa, no programa Falando Francamente, a conversar com o governador Roberto Requião. Governador, voltando então à economia, o outro lado da cerca. Eu acho que há uma satisfação da população em relação ao governo Lula, mas está faltando um aprofundamento das circunstâncias verdadeiras do momento que nós vivemos e que aparentemente é um momento muito bom. O principal parceiro do Brasil na economia externa hoje é a China, não é mais os Estados Unidos. A China teve um boom fantástico de crescimento, mas ela está tomando medidas internas. A China tem 60% da sua produção vendida para os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão em crise, a compra diminui e a China vai diminuir a demanda que ela tem em relação ao Brasil. Demanda do quê? Produtos industrializados? Não. Petróleo, minério e grãos, commodities. E tira empregos nossos com a indústria dela lá. É outro capítulo. Quando ela deixa de comprar do Brasil as commodities, ou ela deixa de comprar de uma forma geral, a demanda do globo, do mundo, diminui, diminuindo a demanda abaixo o preço. Então nós estamos diante dessa circunstância de não termos mais os mesmos preços em relação às commodities, em relação ao minério, em relação ao petróleo. E a China está exportando para o Brasil, exportando bens de consumo durável. É um televisorzinho, um radinho, um eletrodoméstico. E o nosso povão, que graças a uma boa política do Lula melhorou a renda, está comprando. Quando compra aqui, gera emprego lá e quebra, como eu disse no nosso bloco anterior, quebra as fábricas brasileiras que não competem nem no mercado interno, nem no mercado externo. Então, nós estamos diante de uma situação complicada. O Brasil cresceu mais do que o Haiti, mas menos do que todos os outros países menos desenvolvidos. Mas daí o Lula transformou isso, com a sua política de aumento de renda, numa situação satisfatória para a população brasileira. Mas nós estamos na mão do capital vadio. Nós temos que modernizar a nossa indústria. Nós temos que assimilar novas tecnologias. Nós temos que financiar a capacidade empresarial do nosso povo. Nós temos que dominar o nosso petróleo, o pré-sal, que já foi licitado na ordem de 28% da área disponível. E tudo isso não vai para a mídia. Por quê? A imprensa está dominada, está na mão ou do governo ou do capital financeiro, que está extremamente satisfeito com esta política, que não é a política de desenvolvimento do Brasil, mas é a política de transformar o país num fornecedor de mão de obra barata e de produtos naturais, de commodities. Então, nós precisávamos mudar isso. Por isso eu digo, eu tenho entusiasmo pelo governo do Lula. Como é que eu posso não ter entusiasmo por um governo que colocou milhões de pessoas nas universidades, que inseriu no mercado de consumo, que viabilizou políticas sociais como Bolsa Família, mas precisamos dar um passo à frente. O governo, nesta política, chegou no seu limite. Nós precisamos dar um passo à frente. E essa composição que se está fazendo do mercado financeiro com o governo, a compra da legenda do PMDB, você sabe que quando o Genuíno colocou o PMDB como aliado preferencial no Congresso do PT, parece que em 2.200 delegados, 1.500 votaram contra. Tiraram o preferencial. Tiraram o preferencial. E tirando o preferencial significa que não quer discutir programa de governo. E o PT tem que abrir os olhos para isso. Agora, uma coisa é fundamental. Criaram uma espécie de um preconceito à crítica que é fantástico. E o meu irmão, o Eduardo, me dizia ontem à noite, um filósofo judeu, dizia o seguinte. É preciso que a gente evolua uma posição em que um judeu possa criticar a voz de um negro cantor sem ser chamado de racista. E que uma pessoa qualquer possa criticar um judeu cantor pela má qualidade da sua voz sem ser considerado sionista. Nós estamos num processo político de torcida de futebol. O sujeito é torcedor do PT, não raciocina mais. Embora seja um quadro universitário, tenha uma boa qualidade intelectual, se recusa a pensar. E estigmatiza rapidamente qualquer pessoa que tenha uma opinião crítica em relação, não ao conjunto do PT, mas simplesmente a um quadro do PT, a um desvio ideológico, a um desvio comportamental. Isto não pode ser assim porque não é bom para o Brasil. Mas há um vazio, governador. O PT, muito bem, se comporta emocionalmente. Mas o PMDB, o PMDB tem uma estrutura, tem uma linha, uma forma de pensamento unificada? É o tal do modelo político brasileiro. O PMDB parlamentar está preso nas emendas que o governo libera se quer e não libera se não quer. Então está todo mundo amarrado naquele processo. Mas agora há, por parte do PMDB parlamentar, esta esperança de mandar no Brasil, apesar da sua base, sem ideologia, com esse comportamento de liberação de emenda, esta fisiologia absoluta através da eleição do Michel. Porque é o Michel que vai comandar o Congresso. E veja bem, eu não estou dizendo que o Michel é fisiológico. Eu estou dizendo que é uma circunstância que faz esse pessoal todo desideologizado a acreditar que vai mandar no país. É uma espécie de projeto, como era o nome daquele presidente da Câmara? Que andou negociando o restaurante lá, foi cassado? Ah, o Severino. O Severino. É o projeto Severino do PMDB. Agora, governador, será que as bases do PMDB, que o senhor tem visitado, concordam com essa estratégia do Michel? Não. Mas elas estão tendo dificuldade de se expressar em função do estatuto do partido, da legislação eleitoral. Eu fui ao Piauí e, de repente, percebi que, num plenário maravilhoso, eu tinha adesão de 100%. A mesma coisa no Rio Grande do Sul. A mesma coisa em Mato Grosso do Sul. A mesma coisa em Goiás. Mas daí dois ou três caciques que dominam a máquina partidária submetem o processo todo em emendas. E eu não estou dizendo que seja o caso específico desse Estado. Estou generalizando o comportamento do partido. Vai muito mal, não existe partido. O meu amigo Temer deu um golpe para ganhar a convenção. Ele antecipou a convenção, segundo eu sei, por pressão do Jade Barbalho, do menino lá da Bahia, do Gedel e do Henrique Alves, antecipou a convenção para ninguém conseguir montar uma chapa. Não permitiu sequer a apresentação de uma outra chapa. Nós não queríamos nem outra chapa. Nós queríamos compor, com o Temer, uma chapa de unidade com a representação do PMDB do Brasil para começarmos a discutir um programa. Porque a ideia inicial do Paraná não era nem lançar a minha candidatura. Era discutir um programa. Nós fizemos uma reunião com 15 representantes de diretórios variados. E daí o Pedro Simão colocou uma situação que é verdadeira. Se nós não tivermos alguém que se propõe a ser candidato, partido, não vai discutir nada. Você tem que aceitar, liderar essa discussão programática e dizer que você é candidato à presidência da República. Eu que sou um militante do PMDB, que desde muito cedo acreditei que nós poderíamos fazer a diferença para a mudança do mundo, da nossa sociedade, não ia faltar com esse compromisso nesse momento. Estou muito velho para mudar, né, Chagas? Você também, né? Eu mais velho que o senhor até. Um pouquinho mais velho. Mas, governador, a decisão final do PMDB, se vai apoiar a Dilma, se vai lançar candidato próprio, ou até se pode apoiar o José Serra, será tomada, me parece que em julho, né? Será tomada ao sabor dos ventos da fisiologia.